Música Muito bom dia pra você que está acompanhando a programação aqui da TV Mar. Eu sou Pauline Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira, 4 de junho. E pra você que precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai acompanhar toda a nossa programação da palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá www.gazetaweb.com e além de você acompanhar a nossa programação ao vivo, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale a gente lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia o programa lembrando sempre que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde de Apivida, aquele plano de saúde completo para toda a família que cabe muito bem no teu bolso, inclusive também com cobertura odontológica. Então pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse a gente confia. E é claro também que a gente não pode perder o nosso hábito de abrir o jornal nas manhãs aqui do TV Mar News. Vamos abrindo então o jornal de maneira digital aqui, Gazeta Digital na sua telinha, que você também pode baixar o aplicativo no teu celular e acessar www.gazetadealagoas.com.br e aí a gente vai ver conferindo então todos os destaques para amanhã de hoje aqui na Gazeta de Alagoas. Proposta inicial prevê retomada da economia de Alagoas em cinco etapas. E aí a gente tem aqui plano esboçado ontem durante reunião de grupos de trabalho criados pelo governo do Estado propõe a reabertura de setores produtivos de Alagoas de forma gradual com previsão de cinco fases sendo diferentes setores incluídos em cada uma delas. A primeira com funcionamento só de serviços essenciais já está em andamento. A próxima prevê reabertura de estabelecimentos comerciais de rua com até 400 metros de área em horário limitado, salões de beleza e barbearias e templos com normas rígidas de distanciamento social e higienização dos ambientes. Esse aí já é o plano que está sendo então construído para a retomada aqui da economia do nosso Estado. Vendas de carros novos recuam mais de 67% em dois meses. Deputado pede CPI na Assembleia Legislativa para apuração de nepotismo. Luciano deixa a educação com gestão marcada por denúncias. A gente tem aqui também outras informações. Advogados são presos, suspeitos de extorsão, tráfico, influência e associação criminosa. A gente acompanhando então aqui a Gazeta de Alagoas vai sempre ficando muito bem informado sobre os principais destaques para amanhã dessa quinta-feira, tá bom? E olha só, convido a você que está aí nos assistindo a repensar, né? Principalmente as mulheres, mães que podem fazer doação do leite materno. Nós já mostramos aqui no nosso programa essa necessidade e a gente volta a frisar porque o estoque lá na Santa Casa está baixo. Vamos conferir na matéria de Mar Almeida. Bom dia você telespectadora aí do TV Mar News. Muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Isso mesmo, tá? O banco de leite daqui da Santa Mônica está com o estoque bem baixo e está precisando de doações. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto e vai explicar muito melhor é a Andréia Pinheiro, ela que é a coordenadora do banco de leite aqui da Santa Mônica. Bom dia, Andréia. Obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. É isso mesmo, o estoque está baixo, está crítico? Isso, a gente tem uma necessidade diária, né? São 52 leitos de UTI e UCI no total. A gente está vivendo uma pandemia, nós tivemos uma redução nas doações, mas os bebês continuam nascendo. Os bebês prematuros, os bebês que precisam de algum procedimento cirúrgico, bebês de cirurgia cardíaca, neurológica, fora os prematuros que já é o nosso dia a dia. Então a gente tem uma demanda maior e a nossa doação diminuiu. E nós tivemos na semana passada a semana estadual de doação, fizemos campanhas, tanto de leite materno, como também dos vidros, que a gente faz a pasteurização. Então a gente pede às mulheres que estão amamentando, que continuem amamentando mesmo na época de pandemia, não é contraindicado, elas podem usar máscara e para ser doadora, ela precisa ter excesso de leite. Então ela está amamentando, o bebê se satisfez e ela sente que ainda tem leite saindo. Então esse leite, ela pode doar para os bebês aqui da maternidade. Como você bem colocou, a gente está vivendo um momento de pandemia, onde basicamente toda a rede de saúde está muito voltada para o atendimento desses casos da Covid-19. Porém, os bebês continuam nascendo, eles continuam precisando do leite materno. Nesse momento, quais são os cuidados que vocês estão tomando para que essas mães possam fazer essas doações? Bom, no mês de maio a gente precisou reduzir o atendimento. Agora, a partir de junho, a gente voltou a atender 24 horas, então a maternidade está atendendo. Nós temos um telefone que elas entram em contato e a gente faz o agendamento, para ir na casa pegar esse leite, para levar o kit com o vidrinho que ela vai fazer a retirada do leite. E nós vamos até a casa dela, pegamos o leite e se ela quiser ainda, por algum problema, não doar todo o leite, ela pode doar só 50% apenas do leite, tá? Mas a nossa necessidade realmente é que ela doe o máximo que ela puder. Então o pessoal não vai nem precisar sair de casa, né? Para poder fazer essa doação e ajudar tantas crianças que estão precisando. Isso, a gente faz um apelo, o telefone do banco de leite é 3315-44-34. Se ela tiver dúvidas, a gente retira essas dúvidas pelo telefone, leva na casa dela o kit, pega esse leite depois que ela tiver feito a ordenha e esse leite vai ser distribuído aqui na maternidade para os bebês da UTI. Você falou sobre o aleitamento nesse momento, né? Tem muitas mães que têm essa dúvida, que estão com medo. O aleitamento, ele deve continuar? Sim, nesse momento é imprescindível que ela mantenha, tendo todos os cuidados de prender o cabelo, usar a máscara, lavar as mãos antes de tocar no bebê, isso é importante, tá certo? E também para fazer a retirada do leite. Quando ela entra em contato, nós passamos as informações, levamos informação por escrito para que não tenha dúvida, tá certo? Mas é importante, porque o aleitamento materno vai ser uma proteção para esse bebê. Como é que está sendo o atendimento presencial aqui no Banco de Leite da Santa Mônica? Também, a gente está fazendo o agendamento para não ter muitas mães ao mesmo tempo, tá? A gente atende por horário. Se ela tiver dúvida, se a gente não conseguir tirar essa dúvida pelo telefone, a gente faz o agendamento para que ela venha na maternidade e a gente possa esclarecer melhor. Hoje, qual que é a situação real do banco de leite, né? Quantos litros vocês têm? Quantos que vocês precisam ter? Qual que é a situação ideal? Hoje é o dia da pasteurização, tá? Então, assim, a gente só vai ter uma definição melhor no final do dia. Mas, em torno do nosso estoque para distribuição, a gente só está distribuindo em torno de 50% das necessidades, tá? Da demanda dos bebês que estão na UTI. Mas a demanda, ela não para, né? Não para. Apesar dessa capacidade. Isso. Algumas mães não estão podendo ficar na maternidade. A gente também está tendo essa restrição por conta da contaminação. E isso dificulta ainda mais, né? O nosso atendimento, porque essas mães na maternidade, elas facilitam porque elas mesmo fazem essa retirada. Elas vão para casa, mas a gente fica nesse transporte também de pegar esse leitinho delas. Então, vamos reforçar para as mamães que estão nos assistindo, que estão amamentando, como é que elas podem ajudar o Banco de Leite da Santa Mônica e, consequentemente, tantas crianças? Bom, podem entrar em contato pelo Banco de Leite, tá? Nós temos também as redes sociais, tem o Instagram e o Facebook da maternidade. Mas o banco, ele funciona 24 horas. O nosso telefone é o 33 15 44 34 e a gente está pronto para tirar as dúvidas e fazer esse agendamento. É bom também que a gente fale que vocês também oferecem orientações para as mamães que estão tendo dificuldade em amamentar, né? Isso, a gente estava agora no atendimento. A mãe com dificuldade para amamentar, ela pode entrar em contato com o banco, tá? Se ela não estiver podendo vir no momento, ela entra em contato. A gente tenta esclarecer pelo telefone, mas tem casos que ela precisa vir à maternidade e a gente faz esse agendamento também. O leite materno, ele é riquíssimo. Isso, é o que a gente tem de melhor, é a arma mais poderosa que a gente tem para salvar os nossos bebês e a gente não pode abrir mão dela, né? Muito obrigada, tá, Andrea, pelas suas informações e bom dia. Eu que agradeço. É isso, então, pessoal de casa, se você é mamãe e tem dificuldade de amamentar, entra aqui em contato com o Banco de Leite da Santa Mônica. E se você está aí, né, com o seu estoque próprio bem abastecido, também você pode ajudar outras crianças, por favor, ajude, tá? A gente está aqui fazendo esse apelo, reforçando, né? Na verdade. Então, o Banco de Leite da Santa Mônica, ele pode ir até você ou você pode agendar um horário e dar uma passada aqui para você poder fazer a sua doação. Muitas crianças estão precisando. Enfim, os bebês, eles não param de nascer por conta da pandemia. É importante que a gente se mobilize também para poder ajudá-los. Pois é, gente. Então, quem puder, faz aí a sua doação do leite materno. A gente já vem mostrando aqui a necessidade, né, e esse problema que a Santa Mônica tem enfrentado. Então, quem puder, faz a doação. A Santa Mônica, ela está dando todo o aparato para que a mãe que possa doar tenha também a sua segurança na saúde. Não precise, inclusive, se deslocar, não precise sair de casa, tá bom? E olha só, agora a gente continua falando ainda sobre essa situação de pandemia e todas as consequências que isso tem trazido aqui para o nosso estado e para a nossa cidade. A gente vai falar com vocês agora a respeito de uma lei que está beneficiando os contribuintes aqui de Maceió, que tem débito com a Prefeitura, exatamente para que a gente possa aumentar a arrecadação e melhorar a situação econômica do nosso município. A gente conversa aqui no estúdio com o Felipe Mamédia, ele que é secretário municipal de Economia e vai sanar aqui as nossas dúvidas. Felipe, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, prazer estar com vocês. Então, Felipe, vocês estão aí lançando, na verdade, né, essa lei que tem uma redução de 30% no valor principal do débito tributário para todos os contribuintes aqui de Maceió. Eu queria que você pudesse explicar um pouco mais como que a gente pode ter acesso a essa redução e, é claro, falar também sobre os objetivos. Bom, primeiro dizer que basta acessar o site da Prefeitura de Maceió, não precisa haver deslocamento para qualquer posto de atendimento, não haverá necessidade de atendimento presencial, atendimento físico. Tudo será feito, poderá ser feito, deverá ser feito pela internet, como eu falei, o site da Prefeitura, o maceió.al.gov.br, tem um link lá, portal do contribuinte, acessando esse link no menu lá direito da tela, basta inserir os dados solicitados, ao fim do procedimento a guia será gerada automaticamente, basta pagar e a negociação estará concluída. E essa lei, ela está beneficiando todos os contribuintes, sejam eles pessoas físicas, jurídicas? Sim, nós estamos abrangendo 100% daqueles contribuintes que têm algum tipo de débito, né? A ideia aqui foi fazer justiça fiscal, foi não deixar ninguém de fora, foi dar oportunidade a todos, né? Na medida em que isso também beneficiará os cofres municipais, né? O objetivo nosso é alavancar a receita, recompor as perdas na arrecadação, para que a gente tenha os recursos necessários para enfrentar aí essa pandemia e manter os serviços essenciais que são tão imprescindíveis à população e à manutenção da cidade. Nós, com isso, estamos abrangendo pessoas físicas, pessoas jurídicas, englobando todos os tributos, todos os impostos, todas as taxas, sejam elas já inscritas em dívida ativa ou não, aquelas que já foram ajuizadas ou não, todas, se há um débito, ele é passível de negociação, com desconto, como você já mencionou, de 30% sobre o principal, e zerando absolutamente desconto de 100% sobre tudo que se refira a multa, juros e correção monetária. Então, realmente, é uma oportunidade única, uma janela de oportunidade excelente para aqueles que têm um débito e têm a oportunidade de se regularizar, porque os descontos que estão sendo oferecidos são bastante agressivos na medida em que vivemos um momento excepcional. Se não fosse por este momento, isso não estaria acontecendo. A Prefeitura nunca concedeu descontos nessa magnitude e esperamos não precisar mais vivermos um momento que exija uma atitude como essa. Então, realmente, não veremos isso acontecer novamente na Prefeitura. Então, quem tiver a oportunidade, aproveite, porque realmente está bastante atrativo. Gente, olha, frisando, só frisando aqui, além da redução do 30% no valor principal do débito, ainda vocês estão zerando a incidência de juros e multas também. E correção monetária. Exatamente. Realmente é uma oportunidade imperdível. Além dessa medida, secretário, vocês também têm adotado outras medidas, como, por exemplo, o desconto também do IPTU para aumentar a arrecadação do município? Sim. Desde o início do processo de isolamento, a gente já vem percebendo os efeitos socioeconômicos dessa pandemia sobre o cofre municipal, mas também sobre o bolso do contribuinte. Então, diversas medidas tributárias foram já lançadas pelo Prefeito Rui Palmeira, com postergação do pagamento de tributos. E, no caso do IPTU, para estimular a antecipação desse recolhimento, descontos mais atrativos. Então, já demos 30% de desconto para quem recolhesse a vicha até abril, depois a gente acabou prorrogando isso até o dia 10 de maio. Ainda temos, até o dia 10 de junho, a oportunidade de recolher a vicha, de pagar a vicha com desconto de 20%, que é mais do que o tradicional desconto de 10%. E para aqueles que não conseguirem pagar até o dia 10, e pagarem até o dia 30 de junho, ainda terão o tradicional 10% de desconto. A partir daí, pagamento pelo valor cheio, podendo ser parcelado em até 10 vezes, a depender do valor da prestação. Mas temos, sim, uma oportunidade com relação ao IPTU de 2020, que não faz parte desta lei. Esta lei com relação ao IPTU é referente a 2019 para trás. Os demais tributos até março de 2020. Então, com relação ao IPTU de 2020, ainda é possível pagar com desconto de 20% até o dia 10. Muito bem. E é claro que a gente não poderia passar essa conversa sem a gente falar sobre os impactos econômicos que essa pandemia tem trazido ao município de Maceió. Você pode fazer para a gente um balanço? Sim, eu posso trazer uma informação bastante fresca. No nosso relatório fechado ontem sobre o movimento financeiro dos cofres do município, no mês de maio, é o mês que a gente está sentindo, de fato, o impacto dessa pandemia, porque tivemos... Normalmente, a gente tem uma arrecadação sempre no mês reflexo do que foi o mês anterior. Então, em maio, nós tivemos a arrecadação, o grosso dessa arrecadação é referente àquilo que aconteceu em abril. Então, foi o primeiro mês em que tivemos ele completamente em meio de isolamento. Março foi só a partir da segunda 15. E aí, o que é que nós temos? Nós tivemos uma queda na arrecadação, na ordem de 26%, uma arrecadação geral, e a arrecadação própria do município despencou 38%. Então, assim, isso evidencia as nossas projeções e demonstra a importância de um projeto de lei que agora é lei, de um projeto que foi construído, se transformou em lei, com esses descontos que estão sendo oferecidos para a regularização dos débitos. realmente, para que a gente possa recompor os cofres e aí manter o pagamento da folha dos nossos servidores, principalmente os que estão aí na linha de frente, nesse combate ao novo coronavírus, e para que a gente possa fazer face às outras despesas. Na área de saúde, na área de assistência, na área de limpeza urbana, um serviço que não era prestado e passou a ser necessário, que é o de desinfecção dos espaços públicos. Então, o custo foi elevado de forma altíssima. Então, você tem um atachamento, uma queda na arrecadação, um aumento de despesas, então, o que sobra é muito pouco para que você possa dar conta de tudo, pagar folha, pagar fornecedores. Então, a gente precisa encontrar alternativas para que a gente possa sair desse momento tão difícil. Além disso, é claro que vocês também precisaram fazer cortes na própria máquina da prefeitura. De que forma esses cortes têm sido feitos? Olha, contra o aumento de despesas em alguns gastos, como saúde, assistência, limpeza e algumas outras secretarias, no geral, a gente tem buscado reduzir a execução daqueles contratos que não são essenciais para o município, para este momento. Temos buscado negociar desconto para pagamento dos valores em atraso, porque nós temos os nossos fornecedores também, infelizmente. A gente agradece, inclusive, a compreensão. A gente tem entendido que vivemos um momento de dificuldade, então, nós temos débitos elevados, despesas sendo acumuladas com os nossos fornecedores. A gente tem buscado negociar descontos para a quitação desses débitos e reduzir a execução dos contratos daqui para frente, de modo a tornar a máquina ainda mais enxuta e direcionarmos os recursos para aquilo que é o mais importante neste momento, que é o combate à pandemia, que é o pagamento da nossa folha, a folha dos nossos servidores e a busca com o setor produtivo de alternativas para a abertura gradual da atividade econômica, que é imprescindível para que a gente possa promover a arrecadação, manter empregos, manter a renda da população. Com certeza. A gente viu aí, não sei se o senhor está a par disso, mas tem um projeto de lei que pede que a Prefeitura também deu complemento nesse auxílio emergencial. É um projeto que já foi votado na Câmara dos Vereadores, foi aprovado e ainda segue para a sanção da Prefeitura, do prefeito, no caso. Que impacto esse projeto, caso seja sancionado pelo prefeito, traria para a... Também impacto econômico traria para o município de Maceió. Bom, estou a par, sim, dessa proposta da Câmara, proposta do Poder Legislativo, que, num primeiro momento, num primeiro olhar, a gente percebe que ela tem objetivos que são salutares, são nobres, ajudar quem mais precisa, ele é imprescindível. Mas é preciso que a gente aja com responsabilidade. Não dá para criar uma despesa nova para o município, nesse cenário que nós acabamos de mencionar, não dá para criar mais uma despesa, cujos impactos, eles são desconhecidos. Não há notícia de que o Poder Legislativo tenha feito qualquer tipo de impactação orçamentária financeira, que são pré-requisitos legais para que a lei possa ter, para que a proposta de lei possa ter alguma validade jurídica. E aí o próprio prefeito, ele já anunciou, eu não vou estar falando algo que já não tenha sido dito pelo próprio prefeito, não haverá condição de haver a sanção dessa proposta legislativa, seja por esta razão de inconstitucionalidade, por não haver uma impactação financeira orçamentária, não dá para você criar despesas sem indicar a receita. Se nós estamos falando de um cenário de queda da arrecadação, como você pode promover aumento de gasto? Sem falar no fato de que é quase ingênuo você querer comparar a prefeitura de Maceió com o governo federal. Você meio que equiparar os benefícios que o governo federal, que é uma máquina que tem uma dimensão completamente diferente da de Maceió, ou mesmo comparar com algumas outras cidades que têm uma situação financeira e fiscal muito mais confortável neste momento do que Maceió. Então, são cidades de portos diferentes, não dá para a gente comparar Maceió com a situação fiscal do governo federal ou dessas grandes cidades. No entanto, eu destaco, mais uma vez, a relevância do propósito de auxiliar essas pessoas, mas, infelizmente, o município de Maceió não tem a mínima condição de suportar mais um gasto que a gente imagina de uma magnitude imensa, mas, como eu falei, nem impacto orçamentário financeiro foi apresentado pelo Poder Legislativo. Então, a proposta que foi feita tem o seu mérito, mas que não tem razoabilidade para o momento que nós estamos vivendo. Secretário, como é? O município já começou a se organizar pensando numa retomada econômica? Vocês já podem mencionar algo do tipo para a gente? Sim. A gente vem discutindo, a Prefeitura de Maceió, ao lado do governo do Estado, ele vem discutindo, desde o início da pandemia, com o setor produtivo, alternativas para que a gente possa sair o quanto antes desse isolamento e promover uma atividade econômica ao seu nível máximo. Bom, pelas razões que nós já colocamos. Recentemente, agora, há poucos minutos, você leu notícias a respeito de um grupo de trabalho do governo do Estado que está promovendo esses estudos. A Prefeitura de Maceió está apoiando esse grupo de trabalho. Nós temos um comitê no âmbito da Prefeitura de Maceió que tem feito seus estudos, tem feito seus trabalhos e fornecido material de contribuição para o governo do Estado, que sempre nos consulta, que sempre divide conosco os planos, até porque a regulamentação do funcionamento dessas atividades, ele é de responsabilidade do município, dos municípios. Então, era necessário haver essa integração e não só a necessidade, mas a vontade mesmo, a sensibilidade do alinhamento que está havendo entre o governo do Estado e a Prefeitura de Maceió. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar. É isso, nós agradecemos. Uma oportunidade. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. E a gente vai agora para um rápido intervalo,